E você viu o que tá rolando na internet? O que? É uma nova brincadeira que se chama Levanta a cabeça princesa, senão a coroa cai Quem inventou isso? Eu não sei, mas é muito engraçado Levanta a cabeça princesa, senão a coroa cai Não, não vai cair não, tá? Valeu Ei, você esqueceu do celular Oi, Pinkie Pie Oi, Twilight E aí, o que tá fazendo? Nada, e você? Nada também Então, quer um suco? Ah, não, obrigada Opa, deixa que eu pego Levanta a cabeça princesa, senão a coroa cai Ah, não, você também não Pera Era pra ser legal E você não pegou o meu suco Ele passou todo no chão Eu perdi o meu suco Ai, você tá dormindo com essa história nova da internet Aff Não para de passar na rua e todo mundo fala Eu levanto a cabeça, princesa, a coroa cai Aff, minha coroa nem cai Ela tá fixa na minha cabeça, tá? Aff Princesa, seu light Me dá um autógrafo Ai, tá bom Ó, obrigada Aqui está Ai, tá bom Hum Hum Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai Quê? Ah Ai, não, ela caiu Ai, ai Oi, princesa Twilight Ah Oi, Elia Uh, olha o que ela tem aqui O quê? Esse livro é bom? Ah Por que você quer um livro de magia sendo que você é um Pegasus? Ah, sei lá Uh Interessante Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai Quê? Eu nem tô de coroa Ha, ha Ah Mas continua sendo princesa Oi, pois você quer um livro de magia Obrigado.